Estamos para a mesma posição, pezinho lá no bíceps, pegada na calça, sempre pulei e pulei por dentro e botei ganchinho. Agora eu vou novamente puxar lá, só que agora é claro que eu não sou inocente de achar que todo mundo vai ter uma base ruim e a hora que eu fizer isso aqui o cara vai balançar. Tem cara que eu faço isso aqui e o cara não balança, o cara está com uma base boa. Aí vou soltar a pegada, presta atenção, vou soltar a pegada da manga, olha aqui onde vai essa pegada. Vai lá na outra calça. Eu vou fazer uma pegada falsa lá na outra calça também, olha. A pegada é bem parecida com essa que tem desse lado aqui, olha. Vou começar a empurrar ele com esse pé aqui agora, olha. E essa perna vai retornar. Pode até estar segurando a calça lá. Quando eu empurrar lá, ele vai ter que botar a mão no tatame, olha, para não ter raspado. E aí é o tempo que eu tenho para essa cara retornar. Ela retorna, eu já tiro a outra também e subo o puxando a calça, tá? De novo. E aí é o tempo. E aí é o tempo.